A família de Darlene Nunes é de Guajaramirim. Ele mora em Curitiba desde 2015. De origem humilde, ele fala das dificuldades da mãe que continua no interior de Rondônia. Depois da morte do pai, as coisas ficaram ainda pior. Além da mãe, irmãos e sobrinhos também precisam de atenção. Dependia do meu pai também, só que o falecimento dele, as coisas têm piorado, porque ele era o único provedor da casa, ganhava uma aposentadoria e era com essa aposentadoria que eles se mantinham. Para tentar mudar a realidade da vida dessa família, ele precisa levar todos para Curitiba. Ao todo, são nove pessoas. Hoje eu preciso trazer oito pessoas, nove com a minha mãe. Dentre esses, tem sobrinhos também que eu não posso deixar lá porque dependem da minha mãe. E se eu deixar lá, eu sei que eles vão se perder também por falta de oportunidade. Então, hoje, no total, são nove pessoas que eu preciso trazer. São cinco irmãos, três sobrinhos e a minha mãe. Só as passagens e as despesas básicas da família durante a viagem, o custo médio é de 10 mil reais. Mas o que for arrecadado a mais com as doações vai ajudar, por exemplo, na ampliação da casa de Darlene, em Curitiba, para receber as nove pessoas. Outro pedido de ajuda é o transporte dessa família de Guajaramirim a Porto Velho. E ele conta como você pode contribuir. E o meu número de telefone é 41-98773-9743, que também é a chave do meu PIX. E essas são as formas que vocês podem estar transbordando na nossa vida. Após colocar o pedido de ajuda nas redes sociais, Darlene conseguiu, em média, 4 mil reais em doação. E para quem deseja ajudar essa família, além do PIX, no telefone 41-98773-9743, há também uma vaquinha online. Com a ajuda de todos, o abraço que não é dado há quatro anos será possível. E por trás desse pedido, há uma motivação. Minha mãe, para mim, hoje, ela é o motivo essencial da minha batalha, da minha determinação. Porque o que eu prometi para ela, quando eu consegui me libertar, foi que eu daria uma vida digna para ela.